Se eu der muitos upgrades, eu vou deixar de ser o terceiro no meu servidor e serei o primeiro. Seja o ouvinte 99 agora e ganhe o concurso Missão Impossível 3. Alô, você é o ouvinte 99. Ah, que legal. Pode escolher entre um Game Boy Advance ou um encontro com a gostosona do filme Scarlett Johansson. Dá pra ser os dois? Não. Ah, eu tenho que escolher agora? Sim. Ah, eu tenho que escolher Scarlett Johansson. Não dá só pra eu baixar a janela e apertar a mão dele? Não, o concurso diz que tem que almoçar. Ai, eu mereço. E aí, você jogou The Sims? Eu fiz uma Scarlett Johansson, aí ela morava na minha casa e às vezes íamos pra banheira juntos. Mas eu esqueci de comprar extinto de incêndio, teve incêndio na minha cozinha e Scarlett Johansson morreu. Aí eu enterrei ela, que não sou besta. Passa todo o dinheiro! Deixem-nos em paz, seus malvados! Ai, ai, ai... É da luta com o cheiro. Vamos lá fora daqui, rumo, vamos. Foi uma ideia brilhante. E o Gary vai afogar o ganso legal aí. Você me salvou, meu herói? Aceita esse homem como o seu marido, Kaplan. Opa! Scarlett, meu amor, tem uma coisa que eu preciso te contar antes de eu bater as botas. O que é, meu amor? Eu contratei os assaltantes do nosso primeiro encontro e eu ganhei seu coração com uma mentira, Jesus. Ai, graças a Deus, porque eu também tenho uma coisa muito importante pra te contar. Eu não sou o Scarlett Johansson. Eu era só um imitador profissional da Scarlett Johansson. O meu nome de verdade é Raymond de Bonatella, do Queens, Nova York. Agora tá explicado por que Scarlett Johansson tinha um Johansson dos Bitola. Morre em paz, meu anjo. Bote em frango robô para o Emmy.